Olha lá, olha lá, está super claro agora, viu Lucas? Olha lá, ele está quente, olha aqui em cima dele. Olha lá, 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 olha Olha o Lucas, olha os peixes! Essas moras aqui deve ter peixe risco, tem que ter um paro, pequeno de casa. Só filtros. Aqui é um pouco de troca de ar, que é uma água... Não pode ficar no meio, tá bom ver o moço, falou? Imagina aí! Não, porque isso não pode ficar no meio. Tá muito lindo, né? Vai ter que ficar no meio, não pode parar no meio. Amigo, vocês podem ir tudo...